O terminal rodoviário de Caxias, na Cor Carvalho, passa por reforma, enquanto recebe os passageiros. Em breve, quem utiliza os serviços do terminal vai ganhar um espaço climatizado e totalmente revitalizado. A movimentação de pessoas foi tranquila e de muitas chegadas e partidas por conta do período junino. Pode passar, acho que eu tenho minhas primas que moram aqui, aí eu venho sempre estudar com elas, finais de semana, em 15, 15 dias, mas parte sempre dos eventos que tem por aqui. Encontramos Felipe Jansen, que é enfermeiro e veio do Pará curtir o São João em Caxias. Ele está retornando para a cidade de Garrafão do Norte, mas fica a saudade das festividades. É um período que eu gosto muito, né, eu sou cheio de juninos, aí como eu sempre mori aqui há 25 anos, aí sai a programação, eu vi que todo ano é legal, né, eu peguei e vim, tive folga por causa do feriado, vim passar aqui, só que estou voltando, assisti as quadrilhas, os shows muito bons, fiquei em cima do palco. Foi muito bom. Para este agente de viagens, os passageiros estão vindo a Caxias, mas também estão querendo praia nesse período. Ele ainda torce para que até o final desta semana, o período junino, responda às expectativas de quem trabalha no setor. Eu creio que vai atrair ainda, entendeu? Até o momento, né, não está fraco, mas eu creio que vai melhorar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.